A gente fala agora sobre a greve do transporte coletivo em Itajaí. A Justiça do Trabalho determinou o retorno de 30% da frota do transporte coletivo na cidade. Pois é, vamos então ao vivo para Itajaí para conversar com a repórter Ana Maicotti, que tem os detalhes para a gente. Ana, muito bom dia para você. Os trabalhadores já informaram, não é, se vão acatar essa decisão da Justiça? Bom dia a todos. Olhem a Assembleia, ainda pouco às 7 horas da manhã, os trabalhadores decidiram não voltar ao trabalho. Então a greve do transporte público continua aqui em Itajaí. Eles devem então entrar na Justiça e ter o contrato com a empresa encerrado, mas querem receber os direitos como se tivessem sido demitidos. Essa foi a decisão, ainda pouco, dos trabalhadores do transporte público aqui de Itajaí, em Assembleia, que aconteceu às 7 horas da manhã.